As máquinas realizam no campo o trabalho que antes era feito por milhares de trabalhadores. Com plantadeiras, tratores, colheitadeiras e caminhões, a agricultura se moderniza. Com isso, a produtividade agrícola ganha cada vez mais em escala e supera recordes de produção a cada safra. Antigamente, o homem do campo tinha como prioridade produzir para sobreviver e sustentar a própria família. Ele então pegava a enxada, arava o solo, distribuía sementes e esperava meses para finalmente poder colher os alimentos. A produtividade era baixíssima e ele ainda tinha que conviver com as pragas, que muitas vezes devastavam a plantação. Esse sofrimento acabou com o surgimento da Revolução Industrial. Houve então a integração entre dois setores que hoje são a base da economia brasileira, a agricultura e a indústria. No campo, há diversos personagens que testemunharam essa evolução tecnológica. E com o desenvolvimento do maquinário, a vida de muitos trabalhadores rurais também melhorou. Esse é o caso do seu Valfrido. Antes de atingir a maioridade, ele já trabalhava na roça. Os serviços eram manuais. O primeiro serviço que eu fiz foi carpinar aceiro, trabalhar no Vajão, ajudando a fazer valeta. Foi essa a luta. Começamos aí. Carpino, soja, que antigamente a gente carpiou soja, né? Comecei lá de baixinho mesmo. Com o tempo, o seu Valfrido aprendeu a mexer com máquinas na fazenda onde era funcionário. Há quatro anos, após comprar esta colheteira, ele passou a prestar serviços para agricultores da região. Já são mais de 40 anos de experiência só na colheita. Aí a gente vai aprendendo a mexer com as coisas do patrão e ele libera para a gente mexer. Ele aí aprendeu e agora a gente está lutando aí, trabalhando para a gente mesmo. Comprei essa máquina. Eu tenho outra maquininha, está na fazenda, outra fazenda. Estamos lutando aí. O Ricardo é dono deste caminhão. A cada safra, ele é um dos beneficiários do trabalho realizado pelo seu Valfrido. É a colheita que garante renda ao motorista. Eu, desde criança, tenho uma paixão por caminhão e cresci no meio da colheita. Sempre tive essa vontade e hoje, praticamente, eu sobrevivo desde aqui, de transporte, né? Eu tenho me mantido desde aqui, da lavoura. Para ter máquinas operando no campo, é necessário fazer a adequada manutenção. Além de produtor cural, o seu João Martins também presta serviços durante a colheita para agricultores em Dourados. Ele conta que investe na revisão constante do maquinário e só faz a substituição quando o desempenho já não é mais o mesmo. Todo ano tem que fazer a revisão. Faça uma revisão no ano. Aí colhe soja e milho, aí torna a fazer outra revisão. Máquina, ela fica velha de ano. Se fazer a revisão, fazer uma revisão inteirinha, completa, ela colhe normalmente, sem dar problema. Para o palestrante e produtor Luiz Pratela, membro da diretoria da Federação Nacional de Plantio Direto, o desenvolvimento do maquinário tem contribuído para ampliar a eficiência da produtividade agrícola, mesmo com o debate acalorado de que a máquina tira empregos no campo. Se nós não tivéssemos máquinas substituindo muitas pessoas, o mundo não teria população que tem. Se tivéssemos, seríamos famintos, desnutridos, porque as máquinas e a tecnologia que propiciaram a questão da produção, também a questão dos transportes, se não fossem os grandes caminhões para levar até os portos e a preocupação com a logística, nós não conseguiríamos entregar um produto produzido no Brasil, na China, por exemplo. Luiz Pratela recomenda que os produtores rurais atentem para a eficiência operacional dos implementos agrícolas, antes de trocar o maquinário da propriedade, já que o custo para a aquisição de uma nova tecnologia é alto. A máquina em si nem sempre tem que ser renovada como um todo. Se ela consegue atender a demanda do produtor com qualidade e que a produtividade dele fique comparada aos resultados da máquina mais moderna, na minha opinião, e eu não troco, particularmente não troco uma máquina pelo simples fato do ano dela. Mas sim pela eficiência operacional da entrega dela. Se ela não tiver eficiência, ela pode ser nova, não vai servir. Este consultor e instrutor chega a ministrar até dois cursos voltados para o transporte de máquinas agrícolas toda semana. Para ele, a revolução tecnológica no campo exigiu treinamento para capacitar e qualificar a mão de obra. Passamos a ter aí uma mão de obra qualificada. Então, por exemplo, uma usina que emprega 700 rurais é uma usina considerada pequena. E uma usina hoje grande, mecanizada, ela emprega em torno de 3.000, 3.700 pessoas na área agrícola. Porque nós estamos cada vez com máquinas mais sofisticadas. Essa é a grande verdade. Ainda segundo Elias do Prado, os trabalhadores que não tiveram acesso à qualificação perderam o lugar no campo. Mas aqueles que têm acompanhado a evolução tecnológica. São a Deus que uma boa parte estão qualificando. Então, eu tenho visto casos maravilhosos. O Brasil tem muito ainda o que evoluir com relação a máquinas agrícolas e a operação. Porque a máquina, por mais complexa que ela seja, por mais tecnologia que ela tenha, ela não trabalha sozinha. O homem tem que estar operando ela.